Meu Limão Menina, você se arrisca Entrando na brincadeira Beije e morde a isca Acaba na frigideira Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Frutinha gostosinha Tá na hora de apanhar Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Frutinha gostosinha Tá na hora de apanhar Menina, você se arrisca Entrando na brincadeira Beije e morde a isca Acaba na frigideira Meu limão, meu limão, meu limão No pé de jacarandá Frutinha gostosinha Tá na hora de apanhar Meu limão, meu limão No pé de jacarandá Frutinha gostosinha Tá na hora de apanhar Menina, você se arrisca Entrando na brincadeira Beije e morde a isca Acaba na frigideira Meu limão, meu limão No pé de jacarandá Frutinha gostosinha Tá na hora de apanhar Meu limão, meu limão No pé de jacarandá Frutinha gostosinha Tá na hora de apanhar Menina, você se arrisca Entrando na brincadeira Beije e morde a isca Acaba na frigideira